É muito comum a dúvida sobre qual o momento correto de operar a catarata. Toda vez que temos uma perda de qualidade visual e um prejuízo na rotina do paciente, o procedimento deve ser realizado. Também devemos realizar a cirurgia, mesmo em cataratas menores, no caso de pacientes com glaucoma e cataratas intumescentes, devido à dificuldade que a gente passa a ter no controle da pressão nesses pacientes. Pacientes com córneas frágeis, distrofias endoteliais, perda de células, também devem realizar a cirurgia de catarata na fase mais precoce da doença para diminuir a chance de uma descompensação corneana e uma evolução para um transplante de córnea. É sempre importante que o paciente faça os exames periódicos para que o profissional ou colega oftalmologista que for atendê-lo indique o procedimento no momento correto. Obrigado.